Variegação. Variegação é uma outra característica da planta que está intimamente ligada com a folhagem, mas também está ligada à planta como um todo. Como a gente já viu, a maioria das plantas é verde e já tem uma explicação evolutiva para isso, por causa da quantidade de clorofila que produz fotossíntese para alimentar a planta com amidos e açúcares, que a gente viu lá atrás. Só que não é só isso que existe, a gente sabe que não existem plantas só verdes e aqui eu tenho uma variedade delas para provar para vocês. Mas, afinal, o que é variegação? Variegação é uma palavra latina que significa formada por diferentes cores. Então, a primeira coisa que a gente aprende sobre variegação é que não necessariamente a planta tem que ser branca e verde. A gente tem essa ideia, né? A variegação é quando a planta não tem um pedaço de coloração e a outra pedaço é verde. Não, aqui a gente tem várias plantas que têm variegação de diferentes cores. Verde e amarelo no Filodeno Brasil, branco e verde, rosa e verde. Então, assim, variegação formada por diferentes cores. Quando a planta não é verde, porque o verde é formado pela clorofila, ela é composta por carotenoides e a gente pode lembrar da cenoura, para ter essa referência, caroteno, cenoura, laranja, é uma pigmentação mais laranja. E a outra pigmentação chamada de xantofila, que é a pigmentação mais amarela. Misturado essas cores, a gente chega nessa variegação de cores que a gente tem, essa variação de cores que a gente tem. E existem três tipos de variegação. A primeira é a genética, a segunda é a quimérica e a terceira é por bolha de ar. Aqui a gente tem metade e metade. Metade da variegação genética e metade da variegação quimérica. A variegação genética é a variegação selecionada pela natureza, portanto ela é estável. Isso significa que você pode replicar aquela planta tantas vezes quantas você quiser e ela sempre vai vir com esse padrão, o padrão de coloração que é própria dela. Isso se dá porque ela é uma variegação genética. A planta é assim, não teve modificação de nada. E por que a planta se torna variegata então? Se a gente sabe que a pigmentação verde da clorofila que produz alimento, quer dizer, se a gente tira isso, ela vai produzir menos fotossíntese. Se ela vai produzir menos fotossíntese, ela vai crescer menos, desenvolver menos. E por que isso acontece? Na natureza existem algumas explicações muito interessantes. Uma delas é para diminuir predação. Essas plantas evoluíram assim, foram selecionadas na natureza para que assim fossem. Plantas variegatas dão, primeiro, a sensação de estarem doentes. Então o predador olha, não vou comer porque é uma planta doente. Então existe uma explicação evolutiva para isso. Ainda pode ser para não ter depósito de ovos por insetos. Quando os insetos percebem que tem várias plantas pintadinhas, aquilo se confunde com ovos e aí o inseto ou a aranha não coloca ovos lá. O que também protege a planta desse tipo de invasão de outros organismos. E por fim a camuflagem. Alguns animais, alguns predadores não conseguem ver esse padrão de cor. Eles se misturam na mata, então o animal ou os insetos não vão conseguir comer porque não vão ver esse tipo de padrão lá e vão passar reto por isso. Então por isso que existe a variegação. Mas o que acontece? O homem vê isso na mata e quer reproduzir isso para todas. Porque a gente tem os cultivares, que são modificações feitas pelo homem. A gente vai se aprofundar um pouquinho disso nos próximos módulos. E aí os produtores querem replicar isso para que todas as plantas sejam assim. Aí aparece então a variegação quimérica. Vamos lá. A quimérica não necessariamente é uma variegação incentivada pelo homem. A variegação quimérica vem de mutação. Pode acontecer na natureza? Normalmente pode. Mas como toda mutação, ela é muito instável. Uma mutação para ela ser estável na natureza, ela precisa passar por milhões e milhões de anos até que aquela característica seja estável. Foi o que aconteceu com a variegação genética. Antes dela ser genética, ela foi quimérica, mas foi tão bom para a planta que ela conseguiu se reproduzir. E a gente não consegue falar isso para as plantas de hoje. Por quê? A gente não viveu milhões de anos com essas plantas. Então as quiméricas hoje são menos estáveis. E qual é a clássica quimérica? A monstera deliciosa variegata. Que hoje você compra uma mudinha desse tamanho por 5 mil reais. Por quê? É uma planta extremamente rara. Essa variegação que aparece nela não necessariamente vai viver por muito tempo. Ela pode nunca mais produzir folhas brancas e verdes. Por quê? Porque ela é instável. Acontece muito também com a jiboia branca. A jiboia branca não é natural da jiboia ser branca. Existe a jiboia dourada, que é a áurea, a epipeminum pinatum áureum. Ele sim é estável, porque foi selecionado pela natureza. Mas o branco, que é esse que a gente tem aqui, esse epipeminum, não é estável. Então a tendência é sempre a planta produzir folhas verdes. Porque ela entende o seguinte. Folha verde produz mais fotossíntese, mais comida, mas melhor ela fica. Se eu tenho um pedaço da minha planta que não produz fotossíntese, eu vou tentar eliminar isso para produzir folhas que vão produzir fotossíntese. A planta vai dar prioridade sempre para a produção de folhagem verde. A gente tem que ter cuidado na hora de sair comprando essas plantas, porque pode ser que elas não fiquem verdes para sempre. Pode ser que uma hora elas fiquem e outra hora não. É muito comum acontecer isso e aqui tem outro exemplo, que é o Philodendro Pink Princess, que produz essas folhas rosas. Ela também é uma variegação quimérica que foi estimulada pelo homem e ela não é uma variegação estável. Então a gente compra a planta e dali a pouco as folhas começam a ficar completamente verdes. É normal. Pode ser que isso não aconteça? Pode. Mas é normal que você saiba que se isso acontecer, não é porque você está fazendo nada de errado com a sua planta. Porque a tendência da planta é sempre ficar com aquilo que para ela é mais útil. E no caso, quanto mais clorofila, mais comida, maior ela fica. Beleza? E existe por fim a variegação por formação de bolhas. Não necessariamente é uma variegação por mutação e nem genética. A diferença é o seguinte, entre as várias camadas da folha, em que tem a clorofila, forma uma camada de ar. Então, quando a luz reflete, aquele pigmento verde, ele sai mais claro. Então você vê plantas esverdeadas, acinzentadas, isso significa que com algumas manchinhas, é muito comum, né? A glaunema tem isso, tem alguns pótulos também que tem isso, a formação mais, a bolinha mais branca. Por quê? Ali formam bolhas de ar e quando a luz reflete, essa luz não sai completamente verde, ela sai mais cinza, mais acinzentada, mais esverdeada. E aí você tem uma variegação por bolha de ar. Significa que ela tem menos clorofila? Não. Só que você enxerga menos. Então ela também é uma variegação mais estável. Então, resumindo, a variegação quimérica é aquela produzida pelo homem ou por mutação, que é a menos instável. E é com ela que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você tem a formação de folhas completamente verdes na sua planta variegata, o que você tem que fazer? Você tem que tirar isso. Se eu deixar esse conjunto de folhas verdes aqui, daqui a pouco a minha planta está toda verde. Então, eu tenho que podar a haste até onde começa o ponto branco, porque aqui significa que ela ainda é variegata. Mas se eu subir e vir que está tudo verde para cima, nesse ponto ela já não é mais variegata, ela está se transformando em uma planta verde. Então eu tenho que podar até onde começa a parte verde e tirar completamente todas as folhas verdes da minha planta para ela não desenvolver. O que isso quer dizer? A gente vai enganar a planta. Quando a gente tira a folha verde, a gente diz para ela, não, continue assim que você está bem. Então pode continuar produzindo folhas brancas, que é assim que tem que ser. Se você deixa a folha verde, ela vai ficar completamente verde com o tempo. E como que faz para propagar uma vegetação variegata? Essa folhagem veio de uma planta variegata. Se eu quiser reproduzir uma planta variegata utilizando essa vegetação verde, essa vegetação que vai sair daqui vai ser completamente verde. Então, para você propagar a sua vegetação variegata, você tem que propagar caules que tenham variegação. Se não tiver uma mancha de variegação na sua planta, é provável que você não vai conseguir fazer nenhuma variegação. Então você tem que pegar hastes que tenham branco e verde e daí propagar. A mesma coisa acontece com a Pinky Princess. Eu recebo muitas pessoas reclamando disso aqui que acontece. Quando eu comprei, ela estava assim, essa aqui já até está queimando. Mas, com o tempo, ela começou a produzir folhas verdes. A maior parte dela é verde. Se eu não tirar essas folhas verdes da minha planta, a tendência é que ela produza cada vez menos variegação. Então, gente, sem dó, poda. A gente vai melhorar, a gente vai falar mais sobre podas no modo específico para podas, mas eu quero que você fique em mente o seguinte. Não tenha dó de podar a sua planta. Isso é bom para ela, principalmente se você compra uma planta variegada do tipo quimérica, que foi essa, que foi produzida por meio de mutação, principalmente mutação estimulada pelo homem. Se você não podar a sua planta, não tirar o excesso de folhagem verde, você vai perder a sua variegação ao longo do tempo. Então, pode. Tira tudo e deixa só as que têm um certo nível de variegação. As que estão verdes, tira tudo. E por que a sua planta variegata vai ficando mais verde? Provavelmente porque ela está no lugar errado. Porque plantas variegatas precisam de uma intensidade luminosa maior. Lembra que a gente falou lá na aula mais para trás que plantas com maior quantidade de clorofila geralmente são plantas de mata? Pois é. Se a gente fizer o raciocínio contrário, a gente também chega nessa mesma conclusão. Se você coloca a sua planta um pouco mais na sombra, mais no interior da sua casa, como consequência, ela vai produzir mais clorofila para maximizar a captura de intensidade luminosa. Então, se você tem uma planta variegata e você esconde ela do sol, ela vai, entre aspas, pensar poxa, preciso de mais clorofila para eu sobreviver. Então, ela vai estimular o desenvolvimento de folhas mais verdes. Então, se você está produzindo folhas verdes na sua planta variegata, provavelmente ela está no lugar errado. Coloca ela mais perto da janela que ela vai agradecer. E só para finalizar, mais algumas informações sobre a planta variegata. Essas plantas, por serem menos verdes, fazem menos fotossíntese, elas vão crescer de modo mais lento. É normal e você tem que ter paciência com ela. Não pode querer estimular demais porque elas têm o limite delas de desenvolvimento devido à falta de clorofila em boa parte das folhas. Além disso, é uma planta que tem propensão a ficar mais doente. Eu nem digo as que têm variegação genética porque essas já foram selecionadas pela natureza e já são assim, ponto. Mas a variegação quimérica, principalmente essa que acontece através da mutação, ela tem tendência, sim, a produzir plantas que sejam mais fracas. Todas elas? Não, mas muitas são. Então, você tem que ter um cuidado maior com o aparecimento de pragas, tem que ter um olhar mais crítico a respeito dessas plantas e ter um cuidado maior para que elas desenvolvam menos isso, saber exatamente onde colocar, mais concentração na hora de regar a sua planta, não molhar demais, não molhar de menos. Em geral, as plantas com variegação dão mais trabalho. Então, se você não é o tipo de pessoa que quer ficar prestando muita atenção nessas coisas, evite um pouco a variegação até você pegar mais o jeito com as plantas e dali a pouco você começa a adquirir as suas plantas variegadas para colorir a sua casa. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!